Outra vez Lá vou eu e Deus pelas estradas Ele é quem me traz pras suas mãos E se um dia eu não mais voltar para os seus braços Com ele eu estarei, não chores não Lá vou eu e Deus pelas estradas Ele é quem me traz pras suas mãos E se um dia eu não mais voltar para os seus braços Com ele eu estarei, não chores não Das retas e curvas e declives Tiro meu sagrado ganha-pão Conduzindo um monstro sobre rodas Carregado mais bem menor Que a dor do meu coração Lá vou eu e Deus pelas estradas Ele é quem me traz pras suas mãos E se um dia eu não mais voltar para os seus braços Com ele eu estarei, não chores não Lá vou eu e Deus pelas estradas Ele é quem me traz pras suas mãos E se um dia eu não mais voltar para os seus braços Com ele eu estarei, não chores não 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 Com ele eu estarei, não chores não